E um presente de grego, né? Presente de grego. Está sendo preparado para a população de Cuiabá. Sabe que presente é esse? É mais um reajuste na tarifa de água e esgoto. É isso mesmo. Mais um. Ele, Francesco Ligomes, tem as informações pra gente e você vai conferir agora. Atenção você, cuiabano! Vem aí uma notícia que não vai agradar a todos. Estou falando do reajuste na tarifa de água e esgoto em Cuiabá. Aqui na capital. Nós, inclusive, conversamos com o presidente da SEC, o Alexandre de Oliveira. Ele que fala a respeito, lembrando que a SEC é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, delegados de Cuiabá. E ele nos traz mais detalhes, mais informações a respeito deste reajuste. Esse reajuste tem previsão contratual. É uma exigência para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esses ajustes, eles passam por um procedimento interno na agência, que se inicia aí no final do ano anterior, com o pedido da concessionária, isso é analisado, é publicado, passa pelo nosso conselho e, ao final, há a deliberação com relação ao valor do reajuste. Agora, apesar de ser um assunto um tanto quanto polêmico, é necessário todo este procedimento, né? Sim, isso é uma questão contratual. Isso também é uma garantia de que os investimentos que são necessários ainda ocorrer na nossa cidade, principalmente para a expansão da rede de esgoto, bem como a manutenção e expansão da rede de água, que isso possa ser exigido da concessionária. Se, por um lado, pode ser exigido, por outro lado, também é um direito de que se mantenha o equilíbrio com a reposição desses valores. Agora, Alexandre, para quem está nos acompanhando e não sabe o que é a Arsec, como funciona, qual o trabalho que vocês desempenham na capital, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a nossa grande audiência aqui na capital. Sim, a Arsec é uma agência de regulação, é um órgão de Estado e a sua função principal é garantir que aquilo que foi contratado nesses serviços que são feitos concessões pelo município, que isso possa ser exigido. Por outro lado, também, ela tem a função de garantir de que esses contratos se mantenham equilibrados. Isso é uma exigência de lei, é uma exigência de contrato e a gente trabalha nesse sentido, não só cuidando desse contrato, mas também fiscalizando. Nós temos o nosso serviço de ouvidoria, que a população pode entrar em contato também quando tiver alguma reclamação com relação ao serviço. E, além do serviço de água e esgoto, nós também regulamos o serviço de transporte municipal. Para a pessoa que está chegando agora, gostaria que você apenas reforçasse, então, este aumento dessa tarifa de água e esgoto, de quanto, já está valendo, como que está funcionando? Esse reajuste foi publicado essa semana. Ele tem um prazo de 30 dias para começar a vigorar. Foi um reajuste de 11,14% na fatura de água. E ele passa a vigorar a partir de 30 dias. A concessionária vai publicar, vai dar devido à divulgação. Quem tiver interesse em saber, pode procurar no site da agência, se quiser, nas publicações também que tem, toda a metodologia que foi utilizada. E eu sempre gosto de frisar que uma das características da agência é tomar decisões com critérios técnicos. Então, nós analisamos números, analisamos o desenvolvimento da empresa para chegar nesse reajuste. As imagens são de Evaldo Santos, com apoio técnico de Francisco Borges. Frantias Coligomes, para o Cidade Alerta MT. A sede Darsec, que é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, delegados de Cuiabá, está localizada na rua N, quadra 9, casa 2, bairro Miguel Sutil. Os telefones do órgão são 0800-646-2728 ou 3648-2500. Bom dia. Obrigado.